Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui Oi, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Ah, então tá bom Poxa, só ser caso Oi, oi pessoal, aqui é a Miss Finguina Hello people, aqui é o Afra, hein? E aí, galera, beleza? Aqui é o Havanha Fala pessoal, aqui é o Nenha Oi gente, aqui é a Nenha Fala moleque, tudo bem? Que beleza? Resendível aqui E bom pessoal, estamos em uma minissérie nova Sim, o nome da minissérie é Ultra Hardcore Ô, oi Edu, oi Edu, oi Edu, o que que você achou? Meu Deus Mega Hardcore Mega Hardcore, Ultra Hardcore É tudo grande, caramba, mesma coisa E galera, qual que é a diferença desse Hardcore aqui pro outro? É que a gente sabe deitar no chão Primeiro que a gente sabe deitar no chão, né? A gente virou cachorrinho, rola, vai Primeiro que a gente sai andando aqui um do lado outro Vocês viram no começo? Ô, se morrer aqui já era Tá no Hardcore É mesmo, tá no Hardcore, calma E bom pessoal, a gente adicionou aqui alguns mods O Lucky Block azul a gente adicionou E também tem o mod dos trevinhos, como que é o nome? Clover, né? Clover Clover, sim Esse mod do trevinho a gente tem que bater aqui nas graminhas E aí, dropa esse trevo aqui, ó Four Leaf Clover Aí você coloca com o botão direito no chão Apertando Shift, certo? Se explodir eu vou dar rede Não, não, eu não vou colocar agora não Vou dropar ali, ó Ninguém, não, todo mundo tá curioso como que vai funcionar Resenta Eu não, eu não vou arriscar É assim, ó Segura o Shift, clica o botão direito UUH UUH As nossas nossas tem que ser tartarugas Deitem-se Não, fica sozinho aí, quase E aí, galera, a gente também adicionou uma armadura nova Como que é o nome da armadura, Luiz? Armadura se chama... É... Guilded Armor Ou seja, contornado de ouro Folhada a ouro Exatamente A gente vai ter que pegar, por exemplo, o minério O diamante, por exemplo E envoltar ele com um gold nugget, né? E aí ela vai ser uma armadura muito boa mesmo É um pouquinho mais difícil de se fazer Mas eu acho que vale a pena, certo? E alguém tem... Forta, regeneração e resistência Exatamente E alguém tem alguma coisa a adicionar aí? Eu tenho Vale tudo, 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 tudo Eu tenho Eu vou matar o Ezend IUUUUU Ezend, vale tudo? O Edu tá fazendo as falas do Kaz, né? Sempre é o Kaz que fala alguma coisa É, sempre o Kaz Só sempre eu que digo que eu vou ganhar Mas já pronto, eu vou dizer Pessoal, eu vou ganhar Não, não, não Eu sempre falo o Kaz Galera que sempre fala isso, né? O problema é que o Kaz sempre fala isso E você sempre morre no primeiro Pode se fechar, caraca Ai, caramba Caraca E eu acho que a Lucky lá não vai poder usar, certo? A Lucky's... Não, eu acho que pode, pode sim Porque a armadura de Nugget, ela é muito forte, entendeu? Daí tem que ter alguma coisa pra combater A espada, certo? Então beleza Vale tudo E aí outra também, lá fora que essa Lucky Block azul aí é lá na amiga não Vai lá na amiga não Exatamente E a armadura de Lucky vai valer? Vai valer tudo Sim, sim, vale tudo Vai valer tudo, vale tudo Beleza Sem regra nesse negócio Então galera, vamos se separar e vamos cada um dar o melhor de si para ver quem ganha Pegar as Lucky Block no baú Eu já falo, quem mata o caso eu dou like Lembrando uma coisa, esse casalzinho não pode ter time É, casalzinho... É mesmo Isso eu explico no meu vídeo, vai embora Já merece Recalque Então vamos pegar aí dentro dos blocos pra cada E vamos embora Já peguei o meu Lucky Block Bora, bora Posso abrir o meu Lucky Block? Eu não peguei o meu ainda não Peguei Tem que pegar pão quanto põe Ok, pode pegar o tanto quiser Pega Bom, vamos lá então galera, vamos se separar e vamos ver quem vence Já voltamos Boa sorte, gente Boa sorte Bom galera, voltamos, já estamos sozinho aqui e vamos tentar vencer A última eu perdi, quem venceu foi o... Caraca, eu não lembro quem venceu Mas foi épico, né Eu consegui chegar ali entre os três finalistas, se eu não me engano E nessa aqui eu vou tentar vencer, beleza pessoal? Eu vou começar a pegar madeira já E eu preciso achar uma mina, né Como sempre de costume a gente precisa pegar algo nesse estilo Bom, vamos lá Eu vou pegar madeira suficiente pra gente fazer uma Crafting Table Picareta Machada Machada não É... Como que é o nome? Pá, essas coisas, beleza E aí a gente já vai pra uma gruta Eu não sei se... Putz, não tá com o Gama Bright, cara Seria interessante se tivesse com o Gama Bright Mas tudo bem Vamos lá, é Hardcore, né? Não podemos se esquecer disso Vamos lá, ok Cinco eu vou pegar dez madeiras E aí eu já vou... Ahn... Procurar uma gruta ou algo do tipo Vamos lá, mais três Temos aqui dez Temos aqui dez Lucky Blocks também Se a gente for querer usar Eu não vou abrir nesse primeiro episódio Porque vocês já me conhecem, né velho? Vocês já sabem que eu sou uma mula Pra... Pra... Pra sorte no Lucky Block E eu vou aproveitar e vou também pegar Algo desses trevos Pegar esses trevos aqui e tal Pra depois, qualquer coisa A gente usar eles, né? Bom, esse trevo, galera A gente usa como? A gente clica com o Shift E o botão direito no chão E aí tem a probabilidade de vir várias coisas Tudo que tem no Modpack Tudo mesmo Pode vir armadura Pode vir... Sei lá, tudo mesmo, tudo mesmo E a partir do próximo episódio A gente já pode começar a assassinar as pessoas Eeeeeee Aí eu vou ruxar Haha Bom, vamos lá É... Eu tô com o Smart Movie ligado Beleza? Eu vou ficar com o Smart Movie ligado Porque se eu ver alguém... Posição de Cobra Aí a gente ver alguém... Posição de Cobra Aí a gente ver alguém... Posição de Cobra Entendeu? Haha Então vamos lá, galera Hã... Deixa eu dar uma olhada pra onde que pode ter Pode haver uma caverna Eu acho que ali na frente pode ter alguma coisa Deixa eu ver... Não sei, cara Não sei Vamos lá, vamos lá dar uma olhada, né? Hã... Ó... Aqui... Aqui provavelmente tem, hein? Ó... Aqui provavelmente tem mesmo Carvão, beleza Vamos fazer aqui já Aproveitar que... Que... Que tá de... Que tá de dia A gente já pega o carvão Já faz tocha Já se instala bem, entendeu? Vamos lá... Aqui... Várias tochas Várias tochas não Várias sticks Agora a gente faz... A pedra Picareta de pedra Picareta de pedra agora, né? Vamos lá... Vou fazer já espada Espada e umas duas picareta de pedra Aqui já... Três... Quatro... Cinco... Beleza... Se você curte essas séries deixem o like É muito importante Eu sempre falo isso em começo de série Porque é muito importante, cara Muito importante o feedback de vocês A gente saber se vocês estão curtindo ou não Ok? E... E eu não vou arriscar Abrir o meu lucky block Nem meu trevo nesse primeiro episódio, tá? Porque o trevo... O trevo ele tem uma... Uma probabilidade de vir creepers E aí se vier... Se vier o creeper Aí ferrou, né? A gente já tá morto Então... É... Eu não quero arriscar sair no primeiro episódio Por azar Porque como vocês já me conhecem Eu tenho bastante azar Aqui dois... Aí uma... Duas... Beleza, galera Acho que já deu pra fazer bastante Agora vamos pegar aqui... A... Carvão O... A galera ali já começou a... A pegar bastante minério também Deixa eu ver aqui... Boa Excelente Vamos lá Já estamos com XP já? Ah... Não estamos nem com 1 ainda Mas tudo bem Vamos lá Vem, Carvão Aí... Vamos fazer... Já... Quantas tochas? Dá pra fazer 16 Beleza Bom... Vamos indo, né, galera? Vamos indo Já tá ficando de noite? Deixa eu ver Já tá ficando de noite pelo jeito? Cadê... Cadê o sol? Não tô vendo sol, cara Tô... Tô perdido Tá... Eu vou... Vou fazer assim Eu vou fazer uma... Uma... Fechar aqui esse lugar Entendeu? Fechar aqui Com... Com pedra, cara Não sei se eu fecho com pedra Ou se eu fecho com madeira Acho que eu vou fechar com pedra Porque eu já tenho picareta Então fica mais fácil de pegar Aí eu vou fechar com pedra E aí... Dali... Eu vou cavando pra baixo Pra tentar achar uma caverna Ou minérios assim, entendeu? Cavar em escadinha e tal Como de costume... É... Eu fazer nessa série de hardcore e tal Bom... Vamos lá Deixa eu ver quantas pedras eu já tenho Já acho que já dá pra fazer 27 Tá... Vou pegar mais 3 aqui pra completar 30 E aí... Fechou Fechou Vamos lá Deixa eu fechar aqui E... Ah, caraca Aqui, vamos fechando Fecha, fecha Boa Não pode entrar nenhum mob, galera Nenhum mob Aqui, fecha em cima também Pra não ter risco, né? Boa Agora a gente fecha aqui no canto Boa Ih, eu acho que isso daqui Não vai dar não, hein? Acho que aqui não vai dar não Aqui em cima Ah... Ah... Faz só mais um Droga, não deu Tá, mas tudo bem Vamos pegar essas daqui no canto E aí a gente fecha ali o outro lado também Ó... Meu Deus, estamos bem Aquitélia A gente tá um pouquinho... Não estamos tão bem assim, mas... Já deu pra... Pra dar uma ajudadinha aqui Bom, deixa eu colocar ali, né? Aqui, boa Fechamos já dois lugares Agora só falta esse último lugar aqui, ó Que vai ser também facinha Que... Boa Boa Quebra essas pedras Quebra essas pedras Quebra essas pedras Quebra essas pedras Para fechar a muralha Boa E aí a gente já vai começar a cavar pra baixo Show Eu espero, espero mesmo Do fundo do meu coração Que tenha minério aqui embaixo, tá? Porque senão a gente tá ferrado, galera Vamos lá A gente vai ter que contar com a sorte daí, né? Deixa eu ver... Boa Consegui Agora vamos iluminar Pra não nascer mob Boa Deixa eu ver aqui em cima se tá tudo fechado Ok Tudo tranquilo Agora vamos cavar pra baixo, né, pessoal? Nesse estilo aqui de escadinha que eu falei Sempre assim Né? A gente vai colocando tocha e tal E... E aí se tiver alguma coisa a gente encontra no meio do caminho Ou ferro, ou ouro, ou algo do tipo Vale lembrar que se começar a chover Ah... Quem tá com OP no server Pode usar Pode usar o Tuggle Downfall Pode terminar com a chuva Tá? Porque senão ele estraga a gravação E o Edu acabou de fazer isso, né? Beleza Ah... Vamos lá, vamos lá Caraca, velho Por favor Tem que ter alguma coisa Tem que ter alguma coisa Não é possível que não tenha nada aqui embaixo Que... Boa Boa Caramba A gente vai ter pedra pra caramba Mas a gente também vai se ferrar Porque talvez não vai ter nada de minério Pelo que eu tô vendo, hein? Ih... Caramba Pelo amor de Deus É muito azar, né? Se bem que a gente tá na camada 55 ainda A gente tá meio que no meio de uma montanha Meio de um relevo, né? Então... Talvez tenha Vamos lá Vamos torcer Vamos torcer pra caramba Pra que tenha alguma coisa aqui Olha só Achei alguma coisa já, hein? Achei alguma coisa aqui, pessoal Carvão e tal Mas deixa eu dar uma olhada Ah, é só uma porcaria de um poço Que droga, velho Achei que já ia ser alguma coisa boa Tá, ok Deixa eu desabilitar o F9 Aqui... Se bem que eu posso apertar assim Ih... Consegui subir Ok Vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar pelos carvões aqui também Ah... Eu tô com medo de alguém entrar nessa... Nessa gruta que eu tô, velho E me matar Por trás, sabe? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu tentar aqui... Boa Vamos continuar descendo, pessoal Vamos continuar descendo Eu... Eu vou ter que... Vou ter que cavar De um jeito diferente, velho Porque... Desse jeito aqui eu acho que vou demorar muito Não sei se vale muito a pena Boa Aí, ó... Quebrou a minha primeira picareta E nada da gente encontrar Nada Nada Nada, nada Começa... É... É ruim... Caraca, eu ouvi barulho... Eu ouvi som O único problema é que a gente começa a ficar desesperada, tá ligado? A gente começa a ficar meio tenso e tal Porque não acha nada e tal e... Aí começa a dar um meio... Meio uma tensão Mas tudo bem O ideal era ficar fuaro nesse primeiro episódio, né? Tch... Mas não vou conseguir não, velho Não vou conseguir não porque eu não consegui nada Acho que nem fuaro eu vou ficar Nem... Nem nada diário eu vou ficar Ai, caraca, velho Não acredito nisso Não acredito nisso É muito azar, né, gente? É muito azar Mas tudo bem Vamos lá Aqui, ok Ah... Vamos... Não... Vamos... Vamos comer aqui Caraca A gente vai ter que passar pro... Pra porcaria... Do Lucky Block, velho Sério mesmo Ó, a gente já tá na camada 44 Meu Deus Eu vou descer desse jeito agora Vou descer por quadrado assim, ó Assim... Assim... Boa Porque senão eu não vou chegar lá embaixo nunca Boa Putz, grila, velho Eu tô sentindo que eu tô ferrado Eu tô sentindo que eu tô ferrado Ai, aparece uma mina Aparece Aparece uma mina Por favor Vai, 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 vai Já tá na camada 35 e 9 Ai, caraca Olha isso Se eu desço uma eu tô ferrado Se eu desço uma eu tô ferrado Beleza Vamos pro lado então Vamos pro lado Ok Ok Nossa senhora, velho Olha isso Que sorte Que sorte Não tenho nada E ainda tem lava embaixo de mim Que beleza, né, cara Ai, meu Deus do céu Tirei a sorte grande Tirei a sorte grande, pessoal Ferrou de vez Bom, galera Voltei aqui Cara, tá muito complicado Eu já fiz várias picaretas Já fui, voltei várias vezes Fui até a Bedrock Né, e eu não acho praticamente nada Eu só achei ouro ali Que vai ser um pouco bom pra gente Por causa das pepitas e tal Achei um pouquinho de ferro Não sei se isso vai ser o suficiente Eu vou pegar aqui Cara, deixa eu ver se tem aqui embaixo Beleza Vou pegar esses ferros Caraca, tem bastante Ok E... E tem mais alguns ali na frente Que eu já separei também Né, eu... Eu fiz um corredor gigantesco De... De... Olha isso Olha o tanto que eu andei já, cara E nada É muito difícil Muito difícil Já deixei pedra lá em cima Já deixei muita coisa Né, tá bem complicado, pessoal Tá bem complicado Eu não sei se... Ó, se bem que eu tô com 15 ferros já, velho 8 mais 7 dá quanto? 8 mais 7 dá... Dá... Nossa senhora, que burro É... 8 mais 7 dá... Dá 15 Ok Aí mais 4 do capac... Mais 4 da bota Dá 19 Mais 5 dá 24 A gente precisa de 24 Ah, a gente já tá foado então, mano Caraca, moleque Mais que foado então Mais que foado Porque eu também tenho um aqui, ó Nossa, deu certinho Sério isso? Calma aí Onde que deixei... Ô, caraca Ah, mentira Putz, mentira, velho Eu jurava que tinha um Iron aqui, cara Só... Putz, fui burro, não iluminei Ok, vamos continuar aqui Por quê? Porque eu preciso da minha espada ainda, né, velho? Preciso de duas... Dois ferros ainda Vamos lá Mas ó, que sorte Eu nem tinha... Nem tinha contado E deu certinho em 24 Beleza Vamos lá, ó Terra Terra sempre é bom sinal Terra sempre é bom sinal Vamos lá Hum, caraca Toma bem cuidado também, né? Tem que tomar bastante cuidado Nossa senhora Vocês não tem noção o tanto de pedra Que eu já joguei fora até Joguei na lava ali Mas tá complicado, velho Tá complicado achar mais ferro Que droga, cara Vamos indo, vamos indo, vamos indo Nossa senhora Eu vou ferver os ferros no próximo episódio E já vou fazer o full iron, né? A gente vai ficar full iron A gente já pode até ir atrás do pessoal Não sei Bom, vamos... Vamos aqui Boa Ó Que isso, maluco? Que isso, maluco? Meu Deus Foge Foge do buraco negro Foge do buraco negro Vamos ver o que é buraco negro mesmo Vamos ver o que é isso Caraca, é um buraco negro, velho Ó, dá pra ver... Diamante, mano Diamante, velho A gente tá usando o chunk bugado Tá, eu não vou fazer Eu não vou usar esse bug, não Mas é um buraco negro, né, velho? Caraca Beleza Bom, pessoal Eu vou ter que encerrar o episódio por aqui Senão vai ficar muito grande A gente não conseguiu ainda os ferros da espada Né? E ainda falta um ferro pra Flint and Steel Então ainda faltam 3 ferros Beleza E... E aí depois ainda Falta ouro Pra... Pra gente encantar as coisas e tal Tudo bem? Bom Ah, caraca, acabou minha picareta Ok Mas então eu vou ficar com o vídeo por aqui Ó, carvão Eu espero que vocês estejam gostando dessas séries que a gente tá criando Beleza? Se vocês estiverem curtindo Deixem o like Hum... Cheguei numa caverna Cheguei numa caverna Ótimo 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 Vamo lá galera No próximo episódio a gente continua isso Valeu, valeu e show Tocque G1 Tocque Tchau, tchau